Desapareça Ai, inseto! Esse é maldiçoado pra acordar a gente uma hora dessas! Levanta, Edvaldo! Calça tua chinela pra pedir Esse batinga pra baixar esse som e agora! Vamo ver! Ô, zoada lascada! Já não basta o som dele aí! Essas musgarré de corno que hoje batizada de sofrência! E você ainda me acorda com os gritos desses? Mas, Edvaldo! Esse filho uma cachorra! Leva chip e a gente fica no sofrimento, Edvaldo! Faz alguma coisa, homem! Tá vendo que desse jeito não tem cristão que aguente! É verdade, viu? Já são duas horas da manhã e acordar com a música dessa Eu vou dizer, é pior do que acordar com teus roncos! Ah, mulher ingrata! A infeliz das costas oca! Me deixou aqui sozinho! Ah, mulher ingrata! Deixou meu coração igual pneu de rural! Cheio de remenda! Ô, meu Deus! Ô, meu Deus! Tem alguém batendo o portão! Quem é? Ramilda? É tu, é? Ô, Ramilda, tu voltou pra mim! É, Ramilda? É tu que tá batendo aí? É, Ramilda? Não é, Ramilda, não! Aquela égua! Sou eu! O Edvaldo! Ó, é o seguinte! Ou tu abaixa esse som, ou eu vou entrar aí com uma banda de tijolos! O que de acha que tu quer com o tijolo na mão uma hora dessas, Edvaldo? Tá ficando doido, macho? Tá trabalhando de pedreiro, é? Tchau! Tchau! Tchau!